MÚSICA MÚSICA Ele é tão fofo, comigo é uma doçura Estar sempre atento não me deixa faltar nada Todos os dias venho à minha procura E no trabalho a malta está desconfiada Vou à janela curiosa a espreitar Ele olha para mim e começa a dançar Vou à janela curiosa a espreitar Ele olha para mim e começa a dançar Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz vencinho Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz vencinho No outro dia quis-me levar a jantar Foi tão romântico por ser à luz da vela Sobrou com força para ela se apagar Ver de propósito mas que a surpresa bela Entram os amigos para ele me pedir namoro E todos juntos cantarão assim em coro Entram os amigos para ele me pedir namoro E todos juntos cantarão assim em coro Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz vencinho Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz vencinho No fim da janta ainda houve o bailarico Depois do baile ele a casa me levou Fechou-me a porta mas queria namorico Eu disse não e o rapaz amoão Ele fez birra e eu fiz vencinho E a sorrir cantámos os dois vencinho Ele fez birra e eu fiz vencinho E a sorrir cantámos os dois vencinho Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz vencinho Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz vencinho Vista-me o olho a tirar-me um beijinho Cruzou os braços e faz beijinho Piscando o olho, tirando o beijinho Cruzou os braços e faz beijinho